Pelé Mil Flows, participante da Fazenda 14, pediu para o público para que o público o tire da Fazenda 14. Ele que está na sexta roça, vai disputar hoje a prova do fazendeiro ao lado de Babi e Pétala, disse o seguinte direcionado ao público hoje durante o trato dos animais. Ele disse a seguinte frase, Se eu não voltar com o chapéu, deixe-me ir, o pai está cansado, deixa na casa quem tem disposição para jogar, porque eu não tenho mais, o pai está cansado, vamos que vamos, mas se eu não voltar, me eliminem, disse Pelé. Continuou dizendo o seguinte, a minha última energia vai ser para essa prova hoje. Se eu não ganhar, vocês dão essa moral aí para o cria. O cria precisa descansar, precisa ver a família, precisa ver a esposa, precisa ver o pequeno, porque está doendo. Aqui não dá para sentir nada, que é motivozinho de discórdia, então prefiro ir embora. Espero que vocês atendam o meu pedido. Com certeza, se eu não ganhar o chapéu, vou fazer de tudo para sair. Eu estou nas últimas aqui, nas últimas das últimas. Aí ele mandou um recado, e esse recado foi direcionado ao público, e ele mandou também um recado para a Carol, sua esposa. Mo, te amo, desculpa, mas se eu não voltar com o chapéu, eu vou aí ver vocês. Cansou, cansei, estou exausto, estou na última, o menino está mal. E você que está aí, está torcendo para que o Pelé volte com o chapéu de fazendeiro? Ou está torcendo para que o Pelé deixe a competição e volte para casa, que é, segundo ele, é a sua vontade. Primeiro foi o Thomas, que quis ir para a roça para poder sair, e agora é a vez do Pelé. Mais uma vez, um participante pedindo ao público para deixar a fazenda. Me deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história. Também deixe seu like e sua inscrição aqui no canal. Eu volto a qualquer momento para trazer mais informações referentes à Fazenda 14. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.